Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como tocar a música Senhor que Viesse Salvar na versão da canção nova. Esse canto é um dos mais bonitos que eu acho e eu já toquei várias vezes nas Santas Missas. Ele tá na tonalidade de Sol Maior. Essa introdução que eu vou fazer, que vocês vão ver, é a introdução original, só que lá é feito numa flauta. E dá pra gente fazer no violão e fica bem legal. Isso, essa adaptação, a gente chama de Finger Style, que é quando a gente consegue tocar no violão alguns instrumentos que o violão normalmente não toca. Se você quer aprender a tocar dessa maneira, conheça o nosso curso de violão Finger Style, que ainda tá com preço promocional. Lá você vai aprender a tocar esta música, aprender a fazer introduções dessa maneira e vai ser muito bom pra sua evolução no violão. Essa música, como eu disse, tá no nosso ebook de músicas para as partes fixas. Lá tem esta música e várias outras músicas para esse tempo, ou melhor, para essas partes fixas da missa. Lá você vai encontrar Canto de Perdão, Glória, Evangelho, Aclamação ao Evangelho, de novo eu já disse, Santo Cordeiro e outras músicas que normalmente a gente canta na Santa Missa. Se você quer adquirir este ebook, o link vai estar aqui na descrição. Se você quer adquirir o nosso grande ebook 13 em 1, eu tô com super promoção, já que esse é o mês do meu aniversário. Então, se você quer adquirir o nosso ebook com a grande promoção, que nunca foi feita aqui no canal, pra isso você precisa me chamar lá no WhatsApp, que eu vou te dar esse desconto especial. Agora vamos pro vídeo completo. Senhor, que vieste salvar os corações, Arrependidos Arrependidos Oh Cristo, que vieste chamar os pecadores, Tão humilhados Tão humilhados Cris Tênis Cris Tênis Cris Tênis Cris Tênis Senhor, que intercedês por nós junto a Deus Pai, Que nos perdoa Queria eleição Queria eleição Queria eleição Queria eleição O dedilhado dessa música padrão É aquele mesmo que nós já vimos aqui no canal Polegar, indicador, médio e anelar, indicador Polegar, indicador, médio e anelar, indicador Vocês podem fazer algumas variações no meio da música Vocês podem tocar só polegar, indicador, médio e anelar E ir trocando os acordes Então existem várias variações dentro do dedilhado padrão Que vocês podem ir treinando e testando Eu vou fazer esse dedilhado padrão aqui pra vocês verem É isso aí Eu vou fazer esse dedilhado padrão aqui no meio da música